Já pega o papel pra mim, né, e diz... Precisa colocar aqui o sal? Isso aí. É, mas não usa mais, não é com ervas. A gente vai pegar aqui o trânsito de GT4. A gente vai pegar aqui e agora! A gente vai pegar aqui o trânsito de災ни, e ele vai pegar aqui o trânsito de galá. E aí, a gente vai pegar aqui em Vasco Pai na entrada. A gente vai pegar aqui o trânsito de galá. Como tá! Ah, espacio aqui! Não, não há nada. Obrigado. 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 Obrigado.